Olá pessoal, bem-vindos aos cheirinhos a mim, já voltei aqui com outro perfume gravando em sequência da Banana Republic Quem perdeu o vídeo passado, eu falei desse aqui, número 90, Pure White Eu vou deixar ele ali depois, porque agora nós vamos falar desse aqui, que é o protagonista do vídeo de hoje Primeiro lugar, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, pra quem parou aqui agora, tá? É um canal onde eu falo de perfumes similares, contratipos, como vocês queiram chamar, tá bom gente? Sempre falo isso, aqui não dito regras, um canal bem tranquilo, onde quando eu posso, eu tô trazendo novidades pra vocês Novidade de desapegos, onde vocês podem encontrar aquele perfume que vocês já procuram e que de repente tá lá Então como eu compro muito e troquei muito a minha coleção de perfume, fiz desapego, tô aqui gravando da maneira que eu posso, gente Mas tô vindo, entendeu? Isso que é importante Se eu vou aparecer ou não, gente, tem vários vídeos meus aqui no começo, né? Agora tô numa fase de gravar sim, mas o que importa é que eu trago com carinho e vamos lá falar do Banana Republic 78 Vintage Green Olha, gente, a mesma proposta do outro, vou abrir assim devagarzinho, porque eles são uma caixinha, né? Muito fofa e muito... Olha, gente, essa caixa, ela é bem resistente, ó Tá vendo? Vocês podem guardar depois alguma coisa, quem não... Eu antigamente, gente, quando eu comecei a gravar, não guardava a caixa não, jogava fora Mas agora eu tô guardando, por quê? Porque eu reduzi muito, gente, muito mesmo a minha coleção de perfume Não é por isso que eu tô gravando pouco, não É porque quando eu me dei conta de que eu tinha muito e sem uso A gente põe o quê, gente? Pra vender, pra desapego, pra troca Tem vários vídeos aqui meus de desapego de perfume meu É de trocas, trocas também são bem-vindas, dependendo de quem, né? E aí vocês têm que ficar atentas aí, tem vídeo meu aqui de trocas também E eu comprei esse aqui, que é o Vintage Green, número 78 Mostrei no vídeo passado, olha Ó, viram? Isso aqui é uma borrachinha, gente, que tem aqui, ó, bem reforçada A tampa dele, ele é pesado, tá? 75ml E a tampa dele é um, ó, bem pesadinha, gente É um grafite E é um perfume que, sinceramente, como eu só conhecia Banana Republic de bronzeador Perfumes deles eu não conhecia E aí a gente pega o quê? Uma loja que tá desapegando Fica aí que vocês já vão saber qual é a loja, tá? Eu falei, vou comprar E olha, gente, esse 78 Eu já tinha lido sobre esse perfume Falei, quero E olha, não me arrependi, tá? Vou depois dar um, 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 uma breve Falar um pouquinho só do outro que eu gravei, tá? Esse aqui é um floral amadeirado, almiscarado também, tá? Dançado também em 2017 O outro também, com a mesma característica, com o mesmo ano Esse aqui também tem folhas verdes na saída E eu amo, gente, eu amo essa pegada verde Eu amo notas de chá No caso esse aqui, o chá verde veio no coração Então, na hora que eu borrifo Eu já sinto aquela Aquela pegada fresca Mas quando ele evolui pra nota de chá verde Que eu amo Quem tá achando que é doce? Não Não é doce É um perfume gostoso É um perfume bem característico, assim Do que a menina me pediu Pós-banho Conforto Elegância Porque tem notas verdes Tem bergamota e mandarina na saída Então ele sai bem fresco Mas ele vai evoluir, gente Pro chá verde Pra nota de figo e jasmin Gente, é uma delícia Uma borrifada que eu dei Por quê? Porque eu tinha experimentado o outro E no que eu fui experimentar Eu já acabei saindo com ele Tanto que eu gostei do perfume Como eu ia pra médico Beleza, veio a calhar Agora, esse aqui Ele vem delicioso Porque ele evolui rápido Então essa nota de figo Ela passa Dá aquele arzinho Que eu tô aqui Junto com a nota de chá verde Então fica um perfume Bem tranquilo Bem gostoso de você usar Bem gostoso de você sentir Você fica com uma sensação boa, né? Porque tem certos perfumes Que você passa Que você sente cheirosa Que você sente bem com o perfume Sim O Banana Republic 78 Ele traz isso aqui Notas de figo, tá? E chá verde no corpo A base fechando com vetiver Almisca e cedro, tá? Não é à toa que é vintage green, né? Ele é verde Esse aqui já é verde Por quê? Temos notas verdes na saída Temos o chá verde Juntamente com o figo E com a almisca Gente, pensa num perfume limpo Pensa num perfume com cheirinho Daquela grama molhada Quando chove Que sobe aquele cheirinho gostoso Eu pelo menos acho, né? Aquele cheirinho de limpeza Não sei Quando a gente está em algum lugar assim Que chove Que bate aquele cheirinho na grama Na árvore Por exemplo Aqui no meu prédio tem Vem aquele cheirinho gostoso Sim, é esse, tá? É bem gostoso mesmo Uma sensação de limpeza Um perfume clean Tal qual o outro Que eu trouxe no vídeo passado A nota de figo aqui Ela é muito suave Ela é boa Se vocês gostam de botar perfume assim Pra dormir Eu prefiro dormir com body splash Eu não durmo de perfume Eu uso e abuso dos body splash Perfume já é uma coisa que Eu já deixo pra não dormir Tá? É um gosto meu É um hábito meu Eu não... Às vezes a gente até dorme Porque o perfume fica no corpo, né, gente? É um perfume que a gente vai usar Pra mais de 12 horas Como vem o que eu vou falar aí No próximo vídeo Então a gente acaba dormindo Mas eu gosto mais dos body splash Porque você pode sentar o dedo no borrifador Você não vai dormir sufocado Agora esse aqui Se vocês gostam de prolongar a sensação É esse aqui Bem suave Bem gostoso mesmo, tá? Já o lado floral Eu achei mais cítrico Nesse perfume Nada atalcado Nada invasivo Nada doce Bem cítrico Mas um cítrico gostoso, tá? Acho Eu acho Que é por conta da nota de chá verde No corpo dele, tá? E a base Que vem É uma base Que é uma delícia Com almisca Um almisca limpo Um almisca confortável E A nota de madeira aqui Tá bem tranquilo Eu diria o que, gente? Que esse perfume Ele é perfeito Eu não vou dizer que ele se parece É Com um da Hermes Que é um jardim Um jardin Porque eu não tenho aquele perfume Pra dizer Tá? Então eu digo que ele é um perfume Gostoso Ele é um perfume Suave Ele é um perfume Que vocês vão poder sentir Sim Pra quem gosta de notas de figo Eu gosto Eu uso até um sabonete Palma Olive de figo Que eu amo Eu quando tomo banho Com aquele sabonete Eu saio com uma sensação gostosa E é exatamente isso aqui Que vocês sentem aqui Aquela sensação gostosa Tá? Não conheço um jardim Da Casa Hermes Né? Um jardim Mediterrane Algo assim Mas eu não posso falar Que é parecido Porque eu não conheço Aquele original Já resenhei aqui É perfume similares E quando eu resenho Perfume similares Eu não vou Bater o martelo Que parece que é Porque o similar Ele parece que é Né? E também não vai chegar A um jardim Né? Mas esse aqui Eu digo que se você gosta Daquele Por eu ter resenhado Alguns similares dele Então eu não posso dizer Que eu conheço O original Conheço e similares Que já chegam bem próximo Inclusive já resenhei aqui Olha gente Nem sei Porque tem tanta empresa Aqui que eu já resenhei É um perfume suave É um perfume gostoso É um perfume limpo Elegante Fixação boa Sete horas Tá? Até sete horas E olha que eu dei Apenas uma boa rifadinha Porque eu tava experimentando O outro que eu saí ontem Que foi esse aqui Deixa eu mostrar pra vocês E também vem nesse estojinho aqui Vamos fechar o estojo aqui Vocês podem aproveitar a caixa Quem não quiser Ah, não quero guardar Porque vai ocupar espaço Eu tinha essa mania também Ontem eu trouxe esse aqui O Banana Republic 90 Que também tem essa pegada Muito limpa Aliás, gente Eu achei que eles até Separecem um pouco, tá? Não vou mentir, não Achei que se você tem um A não ser pela nota de figo Você tá bem Porque os dois Estão bem parecidos Com notas semelhantes Então Eu achei assim Se você tem um Aí Mas quer conhecer esse Pela nota de figo Vale a pena Vale Uma boa rifadinha Que eu dei Eu já senti aquele cheiro maravilhoso Até vou sair com ele hoje Porque eu não tô Querendo usar perfumes Mais fortes Gente Principalmente Pela sexta ação Agora Eles são muito bem vindos Se você gosta de botar Um perfume tranquilo E ficar cheirosa Pra você ir pra uma academia Pra dentista Gente Usem como vocês queiram usar Eu sou assim Ninguém Eu nunca ditei regra aqui Perfume pra noite Perfume pra isso Não, gente Por quê? Eu vou dar aqui as minhas impressões Mas a pele é minha, né? Vocês vão olhar de outra maneira Vocês vão experimentar E de repente vai se tornar um perfume Assinatura Né? Como eu tenho uma tia Que só usa perfumes assim Bem calmos Bem tranquilo E são assinaturas dela, né? Então usa da maneira que vocês queiram Mas esses dois aqui Essa dupla O 90 Que é o Beauty White E o 78 Que é o Vintage Green Eles são Deliciosos Perfeitos Bom pra usar Depois do banho Pra você prolongar Aquela sensação gostosa São confortáveis Tem notas de figo Tem notas De madeiras brancas Então Ambos aqui Eu acho até que vão No mesmo ritmo Botem assim Tá bom? E onde eu achei, gente? Na loja Da Fernanda Grillo Tá? Vem aí nos últimos vídeos Que eu comprei lá Nos desapegos dela E tinham lá esses dois Eu falei Eu quero conhecer esses Agora tem muito perfume Da Banana Republic lá Eu não quis conhecer os outros Porque Eu falei De repente eu compro, gente Mas comprar perfume agora Pra ficar parado Eu não quero mais Ou comprar Pra trazer E daqui a pouco eu ver Que o perfume Eu não vou usar Ah, não vou usar Vou botar pra desapegar Não, não quero Eu quero trazer algo Que vocês gostem E que eu também Faça uso E eu só tô trazendo Perfumes que eu faço uso Então tem bastante Banana Republic lá Tem de baunilha Tem doces Tem alguns que são mais Puxos Mais pro lado docinho Mas esses aqui Mas esses aqui não São perfumes bem Bem clean Bem limpo Bem gostoso Bem suave Corram lá Não percam as dicas Que eu deixo aqui A Fê é uma fofa Conversa com ela Pelo chat Façam contraproposta Como fazem comigo Quando eu boto lojinha Agora não vem mais, gente Porque eu já desapeguei De todos Que realmente estavam parados E a gente vai percebendo Agora esses Que chegam na minha coleção Eles chegam pra ficar Porque são perfumes Mais clean Mais light Até pelo momento Que eu estou atravessando Tá bom, meninas? E vou fazer o vídeo Que a escrita me pediu De perfumes Limpos Com cheirinho de pós-banho Aquela sensação Que você prolonga, né? Porque não existe Um perfume pós-banho Existe aquela sensação Que você prolonga Juntamente com o perfume, né? Um bom hidratante Um bom perfume Você fica se sentindo Com aquele cheirinho Ah, eu estou cheirosa E que perfume confortável Esse aqui Evidenciando o musk E esse aqui Evidenciando o verde Juntamente com o figo Então São dois baita perfumes 78 Vintage Green 90 Pure White Da casa Banana Republic Não é daqui Made in France Ó Que está lá Na loja da Fê Para vocês Tem outros lá Que vale a pena, gente Eu fico até olhando Compro ou não compro Mas não No caso de dúvida Vamos ficar com aqueles Que a gente está gostando mais Tá bom, gente? Eu venho aí E venho trazendo perfumes Muito bons ainda Ainda vou fazer mais vídeos Para vocês Dessa Dessa vibe de perfumes Que eu sei que tem muita gente Que gosta desses perfumes Bem clean Bem gostoso Deixa a gente com aquele cheirinho Nossa Delicioso Beijo para vocês, gente Corram lá na lojinha delas Logo, logo Eu vou estar gravando Normalmente Porque aí eu quero mostrar Os perfumes para vocês E a gente vai estar junto aqui Como a gente sempre esteve, tá gente? Porque eu não estou ausente Eu tive alguns problemas Mas estou sempre aqui Beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Corram lá BananaRepublic78 Esse aqui veio de intruso Porque eu já gravei o vídeo dele 78 Com saída de chá Com saída de notas verdes Com figo Com tudo que há de bom E corram lá na loja da Fê Que vocês vão encontrar Por um precinho, ó Bacana Beijo no coração de vocês, gente Fiquem todos com Deus Fiquem na paz Beijo no coração de vocês